Final de tarde chego em casa cansado Dia foi cheio, muito trabalho No meu quarto deitado começo a meditar Sobre Jesus segundo Isaia Não tinha parecer nem fornozura Olhando para ele não se via beleza Nenhuma desprezada por todos ao seu redor Homem de dor e sem atrativo algum Foi experimentado no trabalho Todos viravam o rosto quando passavam do teu lado Ele tomou sobre segurança de ferridades Mas foi considerado como um aflito de Deus Foi transpassado por causa de nossas transgressões Foi humilhado por causa dos nossos pecados O castigo que nos traz a paz estava sob ele E por suas pisaduras todos nós fomos sarados Quem creu no que se pregou E a quem se revelou o braço forte do Senhor Nós éramos como ovelhas desgarradas Cada um para o seu próprio caminho se desviava Até que ele fez cair sobre esse nossa iniquidade Como o cordeiro mudo ao matador foi levado Contudo, não abriu sua boca Se manteve calado Crucificado como um criminoso Mesmo sem ter pecados Quem creu no que se pregou E a quem se revelou o braço forte do Senhor Quem creu no que se pregou E a quem se revelou o braço forte do Senhor Pastor Leandro, aprovação divina Vem com nós Como é que pode um Deus levantar do seu trono Renunciar da sua glória e se tornar homem Ser humilhado, pisado, cuspido, subestugado Levado à morte mesmo sem nenhum pecado É como dizem, se penso logo existo Mas não existiria se não fosse o sacrifício Daquele que nos amou, por isso se entregou O mundo em vez de agradecer o rejeitou Quem creu no que se pregou E a quem se revelou o braço forte do Senhor Quem creu no que se pregou E a quem se revelou o braço forte do Senhor